Música 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 E aí E aí E aí E aí É aí E aí Música 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 Amém. 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 . . Amém. 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 o 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 Amém. 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 A primeira vez que nós queremos Engagear o dançador com o nosso pai A primeira vez que nós estamos aqui A primeira vez que nós estamos aqui A primeira vez que nós estamos aqui Música 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 O que é isso? Ejimam na webber jena iam wabuwe a? Ma wabwena dian woko iam biemen Wamek ta ginai? Ejimam omano e ti ke no mono omano e ti mudeane mome utane ten ke e mono ma bie na do vi og gen oa koko kimi mani e bie o bokka a ame ma ya fe 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 Ejimam regal eva e oon a ma e ne fe 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 yen e A gente faz sempre muito arrasado A gente faz muito arrasado Porque aquele que a gente faz parte da unha Quando a gente faz parte da forma da mascarada Eles não precisam de qualquer coisa Eles não gostam de gostar Eles não precisam de nada A gente não faz parte da sua vida não vai ser no salão que você possa fazer um salão. Os salões têm uma chamada de слова. Eles não vão sair de. Os salões têm um salão, porque não vão sair de. Os salões têm um salão da. Os salões ficam bem mais longe até agora. Os alunas têm um salão, sem os alunos verão com. Os Narão, nós estamos juntos. Os eis, nós estamos juntos. Os os outros, nós vamos falar no کیco. O que é isso? In fact, this one and one of our viewers, where they support us all the time. In fact, Nagogo really bless her for us. Masishi Korea has come here today, so, with her elder brother, Masishi Korea has come here today, so, make a meet her, may she tell us about Amanda? Good evening, ma. Good evening. Ma. This is a little touch on your name. My name, my name is Mercy. Mercy Omori CFE. Okay, ma. My last daughter of this year, that is celebrating her 92 years birthday today. Wow. So, what can you say about you? My mom is a great mom. She's a wonderful one. I love my mom so, so much. I can do everything for her. She's so nice and lovely, and she's so caring. I love her so much. I don't even know how to explain the kind of love that I have for my mom. That is why we just decided to organize this birthday for her, because it's good to celebrate someone when that person is alive, than after, after death. So, we decided to celebrate her when she's alive now, before, we never can tell what God says tomorrow. She can't live, she can't live here forever. It could happen one day that she won't be here anymore. So, we decided to give her the best that she wants, the best that she desire now that she's still alive. So, she's a nice woman. She, she's a mother of nine. Although, we lost two, two of my siblings. Like, one, one of my sister, and one of my brother. So, normally, my brother, my brother that lives in UK, that calls her daughter to come here today. Normally, there are two boys, two boys and seven girls. I am the last one, but we lost one, I think, very long time ago. He couldn't even make 40 years alive when he died. But he has two children. One of his sons, he's also here today, but the other of his sons live, also lives in Germany. So, we are lost over there. Thank you very much, ma'am. So, what have you learned from your mom that you were emulated, that is still keeping you alive today? What I really learned mostly from my mom is not to be staging. My mother has a heart of giving. My mother gives to everyone that my mother sees. When we were living in the village, even those that even come to the village to work, we don't even know them. They are not even our family. My mother will not even see them. I just let them live like that without giving them food. Prepare something for them. If she does not really have the time to prepare the dinner or food or whatever for them, she will still give them plantae or nyam or coco nyam or anything. So, I really learned that from my mom. I also have the same heart of giving. I love giving because there is gain of giving. When you do good things, I believe you will receive good things too. So, that is what my mother is receiving today. Because sometimes, when my mother, when we call my mom, I remember my mom always tells me that, like, for example, Oh, I went to church today. I went by bus, but I wanted to pay my transport fare. But somebody else just paid for me. I don't even know the person. So, I just believe that it's a good thing that she was doing before, that she's getting back today. So, I also learned that from her. I love doing good for people. I love seeing people happy. So, when I really create time for people, even more than myself sometimes, over there. Although, I don't base in Nigeria, I live in Belgium. So, I just purposely came to this country to give my mother the best that she desires. Thank you very much, ma'am. So, what do you have to say to your friends and why would she have taken a great location with you? Yes, I really enjoyed everyone that came here today. The love, the peace. I don't even know how to express it. I think I was, I am so, so happy today. And I also follow her daughter's show. I am their fans over there. Thank you very much, ma'am. I follow them because I really love them. Even, there is a birthday that I saw on my daughter's show, social media. I don't remember the woman's name, but it was also Austriess. Austriess, yes. And it was also an old woman. That really motivates me. So, yes, yes, yes. So, when I saw that, I said, I must do the same for my mom. Thank you very much, ma'am. God bless you, ma'am. Thank you. Okay, good evening. Good evening. This is my daughter's show, ma'am. Okay, thank you. My name, my name is Stella Osamoyi. Okay, ma'am. Okay, ma'am. The daughter of... My mother is the one that you all did back there, ma'am. Okay. All right. Let's see if we talk about Yiyei now. How's your mother? Yiyei now is a good person. She's a nice woman. Very... Very... Very nice woman. Very nice woman. Very nice. Oh, 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 oh. My person is a nice woman. My person is a nice woman. So, I learned a lot from my mother. So, my mother is a... She's a giver. She's a nice woman. Who accommodate people? When we are in the village, my mother normally accommodate people. I hear another user, I see people, where they suffer or they hungry. They carry them, give them food, give them anything. Even if they're spoiled. That's our village. How does those people get past? My mother, if you cook, no, no, no. They go, ah, this people don't soy. They don't, hungry don't wire them. Hungry don't beat these people. If you want to kitchen, no, no, don't cook. They give them. It's also because of that character. Even all my father, my father's family, all of them know my mother to be a good woman. Even everybody in that village, they know my mother to be a good woman. You can understand. When I get to tell everybody, they say, everybody take care of their children very well. So my mother took good care of her children. Even as I'm young, my mother is the one that threw me in the school. She doesn't play with her children. She's very kind. She's very kind. She's very kind. She's very kind. She's very good. But if you fall into we fall into bedtime, when we have children. They give us prayers. We pray for my children. May God still give them more life! May God still give them, I… I wish I.. Another one of the years as you came up. Bom dia, bom dia. Bom dia, sim. Meu nome é Somori Ego, que é a primeira vez. Então, o que você pode dizer sobre a sua irmã? Bem, ela foi a verdadeira que me levou. Então, eu vivo com ela nos últimos dias da minha vida. Ela é como chamamos de Yenogi. Ela é uma mulher virtuosa, ela é ótima, ela é gentilha, ela é gentilha. Ela é tão cuidada, ela é cuidada por todo mundo. Na verdade, eu estava louco no meio dessa preparação. Eu pensava que tinha um lugar especial em sua vida. Mas eu estava em algum lugar e eu vi ela de uma distância. Quando ela assistiu para outra criança. Então, eu percebi que ela realmente tratava todo mundo igualmente. Eu aprendi de trabalho. Eu aprendi de paciência. Eu aprendi de ser dedicado a qualquer coisa que você acredita em. Ela é uma mulher virtuosa, como eu disse. Ela é difícil de trabalhar. Isso é parte das coisas que eu aprendi de ela. Ela é Godfieri. Muito obrigada. Meu nome é pessoal. Oláizi para a qualcomm. Olá attitude para vocês. Hail姐. Leiro comigo. Isso é imán Jesus. Isso é imán Jesus. Isso é imán Jesus. Isso sim. Quem foi um Fernando? Quando você faz isso? Isso é um Vihyum fager. Isso é um Vihyum fager aqui. Não eles se não conseguem. Isso é um Vihum f stilhe para mim. Isso é um Vihяти. Isso é... Eu não gosto de falar sobre isso. Porque... Oumakbe... Oumakbe. Então... Eu não sei se celebrar. Então, eu não sei se você não vai. Eu não sei se você não vai. Então, eu não sei se você não vai. Então, uma mulher muito bonita. Oumakbe. Então, eu não sei se você não vai. Eu não sei se você não vai. Eu não sugiro que não... Eu não sei se você não vai. Mas eu não sei se você não ground uma coisa. Então eu não sei se você não vai. Tchau tchau tchau. Mas eu não sou de enfim... So, maneuverando o Brasil. Você vai ouvrindo! Você vai vindo. Vocêange se você sabe é isso também. Bom dia pessoal,úcila aqui da ciª pitcher Teloz e Bat para Manga. C'est quoi Elevate? Sim, sim. Ainda não só colocar em barras. É, mas é só que ele tá sangra. É só que ele tá numas. Ele tá falando pra fazer ela. É, ele fala que ele tá falando. Então ele pensa que ele tá ligada, então ele tá ligada. Aí ele fala, ele o que faz essa luta. Eu vou dar um dia para a tarde. Eu tenho uma mesma coisa, com certeza, que estamos nos lhes desejando. Então, eu sou a minha mãe, desde todos os anos que eu estou fazendo, Então, eu estou com a mão para se fazer isso. Eu estou aqui falando, eu estou falando sobre o como vocês estão fazendo. Eu digo, eu estou com a mão pela mão, então eu estou fazendo isso. O que é o que você quer dizer? E.J.D.Grandson Ok, então o que você pode dizer sobre sua irmã dela? Ela é muito boa, carinhada e... Ela tem uma boa irmã. Então, o que você deseja para você? Eu desejo mais uma vida. Mais uma vida. Ok, então o que você deseja para ela? Eu aprendi muito, mas... Eu não consigo realmente dizer. Eu aprendi muito. Eu aprendi muito a comida de nossa disciplina. Muito obrigado. Muito obrigado. Olá, pessoal. Bem-vindo ao Reclamante do dia. A birthday party. A birthday party. A nossa Igre, Igre, Nogue. Mrs. Grace Osarabó Osanige. Ela celebrou a birthday por 92 anos. Então, todos os filhos vão celebrar essa grande irmã. Ela am enfrenta essas monstras. E Jesus disse que ela é uma large irmã gente. As tinhamIntéisITas e irmãs Alexs. Ela está levando alas seus filhos. Elas crianças não precisam de ela. Nessa mulher... E hoje происходит. Nessa mulher, ela não seja filhos da two filhos. Wysão filhos. Batendo um xacete. Mas a gente tem Terra só mortar hoje. Da minha filha é para Deus. I.J.D. Poly Platzados de festival hoje. A vida melhor para nós. A vida doses da parecida. A vida. o Senhor Jesus diabo E quando viva Ph. 10, Dio, ela diz a gente felizes a todos os celib contributiones. Macquarie o 삶. E vai ser! Então vamos lá. Amém. 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 mais você estiver nesse o pessoalそれは todos eles esse Karri está aqui eles não é não é o aluno o mas o as uma uma Mô Você também olha os Fui. A gente vai dizer que Deus vai te abençoe. Deus vai te abençoe para o que Deus vai fazer para ela hoje. Como se pode achar em destino ? Quem quer dizer? Quem quer dizer? Quem quer dizer? Quem quer dizer? Ou se pode achar o outro? Eu vou dizer o quê? ela está no marrom. Então, aqui você não está no altar. Você diz que a mãe que ela cresceu como essa faz-la do E a mãe que ela dzi-do. E ela está no marrom. A mãe que ela ainda estava no marrom e ela ainda estava no marrom. Então, o que ela faz-la com a família que ela faz? A mãe que ela senta sua família. Amém. A gente não vai dar algo assim. Já estamos acabando. A gente se sabe. Eu não sei. Vou fazer algo assim. Não sei se viu. Eu te dou um amigo. Porque tu disse que você disse. Seria você do meu irmão. Vamos fazer algo assim. Noslymos entroser pelos jovens. Nós não temos que entender o nosso Deus. para traitar as crianças. As crianças, elas não têm dinheiro assim, e elas falam, elas falam, elas falam, elas falam, mas quando elas falam, elas falam, elas falam, elas falam, elas falam, porque a mulher falam, elas falam, mas, a mulher falam, elas falam que elas falam, não falam, elas falam, elas falam, elas falam cada vez que a gente fala que elas falam, elas falam, as crianças falam, elas falam, Se não fornecê-se, hoje não se torna alguém. Cora? Não. Eu sdo aí. Eu sigo aqui. estou aqui por novo. Eu disse então, Viver, agora eu vencer. Eu vou agora. Ela, 12 vezes ela me dê. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. E aí, o que você quer dizer? O que é isso? Eu não me lembro, eu não me lembro. . . . . . . ele quando ele chegou na outra parte, vai ficar assim quando ele se derrubou no frio da outra mãe que ele se derrubou, ele ainda não se derrubou Então, o Senhor Jesus disse, o mesmo Osmar, que todos os filhos estão morrendo, eles não se morreram, eles não morreram. Eles não morreram, eles morreram em qualquer lugar que eles morreram. E um Osmar, eles não morreram. Porque não... Não... Não, não... Ele vai ter mais... E o que é? Mas o que é isso? Ele vai ter mais que ficará com isso. Ele vai ter mais que ficará com isso. pra não sair momentos em bordo em talos tidimos ah eu já me já évví bobois jaro guavo na os cílidos eu já sei o que gostou de ver eu sempre lheты eu sempre lhe eu sempre lhe vamos pra comunicar ei o que eu já fiz eu já sei eu não sei tchau Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. 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 Não, 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 não. Não, não. Não, não, não. E aí Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Não, não, não. 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 Eu sou de papo. Mas, eu disse na, eu na imó salou parou lá, hô, no li do que chima né? Meu marato, e meu marato, e eu venha ver, salou para os siete bates. E eu venha ver só, eu vedo a ver ver ele, omo, não é, omo, era a minha forma de ver, eu não me dá ligueis, eu mada ligueis, a maneira de erguê que era, e eu me liguei a minha salou, gigasmo é. E eu na cara a boba com o gigasmo lá, eu sei de me ena. O salopa não lavo. Mas os irmãos, eles podem vir aqui para mim, eles podem vir aqui e dizer assim, eu vou vir aqui e dizer assim assim. Eles vão vir aqui e com ele para baixo. Eles vão vir aqui. Eles vão vir aqui. Eles vão vir aqui e vir aqui. a menina Todos os inimigos! Todos eles pergadam. Então, muito triste! nunca nos confere em banhack, não é muita pressionaria árabe. quando eu falo assim, ele falo sempre de amor e falo! Nós estamos fazendo tudo bem. com a sister wie待 convert problème do판 e-messo. Então, eles pensam que eu fico! Bem-vindo. E aí, o que é isso? É isto, ele Swaddé, até hoje tem esse templô. Eles Aqualiment Bloco e Cabral de C chor MIL- Right do Cartê 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 do Cartê. Deus te abençoe. E até hoje, a gente se livrava no Godinho e se amei na hora da manhã.